Sou tabuia gentil e engraçada, descendente da nobre tupi. Oi, amigas do Brasil e do mundo. Eu sou Eli, eu sou brasileira, eu sou europeia, eu sou da grande nação. Hoje eu sou aqui para falar sobre um tema delicado, a questão de quem é brasileiro e quem é indígena. Todos sabemos que o Brasil é um país miscigenado e que a nossa aparência não significa que podemos saber imediatamente qual é a nossa raça. Na verdade, o termo raça só se aplicaria a animais, porque nós, nós somos seres humanos. Então, essa coisa de dizer que eu pertenço a uma tribo ou outra é muito interessante, isso conta a história dos nossos antepassados. E por isso devemos preservar os povos nativos, que preservam a cultura a todo custo. Mas eu peço aos povos indígenas para não esquecer a história. E a história verdadeira, nós temos que contar. Portugueses e espanhóis nos obrigaram a assimilar os costumes deles, a língua deles, a religião. Não fomos humilhados por serem nativos, que hoje em dia a maioria do brasileiro nem sabe que é índio. Mas nós somos índio. Fomos obrigados a adotar sobrenomes estrangeiros. Muitos de nós nos casamos com estrangeiros. Quando esses casamentos aconteceram espontaneamente, o que na maioria não é verdade, ainda bem. O pior de tudo é quando a miscigenação brasileira aconteceu à força. Mulheres estupradas. Então, muitas famílias indígenas foram obrigadas a se integrar e se adaptar ao que estão em português. Na verdade, são os portugueses quem teriam que se adaptar. E até hoje estamos esperando para que isso aconteça. Os portugueses eram e continuam sendo os estrangeiros. Os índios brasileiros é que são os donos da terra. Vamos abrir os olhos. Acorda, Brasil. Então, gente, não vamos aceitar que venham amutilar as leis brasileiras e manipular os indígenas brasileiros. Legenda Adriana Zanotto